E aí, meu povo, nós estamos de volta com essas imagens aí. Você não está sabendo o que está acontecendo aí, não deixou eu te explicar. Na manhã de hoje, um homem identificado como Sebastião Garcia foi vítima de assalto na rua São Jerônimo, no bairro da Betânia. Bairro da Betânia, na verdade, lá ao lado da feira. Segundo familiares, dois homens em uma moto se aproximaram para roubar Sebastião. A vítima reagiu e foi alvejada na nuca e levado rapidamente, consciente, para o SPA. A dupla acabou fugindo, mas a notícia boa, não levaram nada. A notícia triste é que o homem chegou a ser baleado, mas foi levado rapidamente ao SPA, está em recuperação. E agora, meu amigo, vai começar o ano de 2020 com vida nova. Camarada, nasceu de novo a partir dessa situação que aconteceu neste dia 31 de 2019. Quero agradecer a sua audiência, você que me assiste pelo canal 10.1, a você que me assiste pelo Facebook. Faz o seguinte, compartilha a nossa live, chama todo mundo, diz que o programa de maior audiência é neste horário, já está no ar. Quero mandar um abraço aqui para a galera, mandar um abraço para a Felícia Menezes. Bom dia, Luiz, bom dia, Anamira. Último do ano, que no ano que vai entrar seja cheio de muitas realizações e muitas bênçãos para mim e para cada um de vocês que estão aí. E se empenham em trazer as notícias para a população, o programa está de parabéns. Muito obrigado, minha querida. Neste ano, neste ano de 2019, nesta data 31 de dezembro, é muito bom receber recados como este, mensagens como este, está certo? O Evandro Silva, falando sobre os camaradas que gravaram vídeos, mangando ali, brincando com as autoridades, está certo? Está dizendo assim, ah, Luiz, se pega os vivos, só vão presos e depois estarão na rua outra vez e depois voltam a cometer piores atrocidades, etc. E depois se vitimizam, com certeza é isso que acontece. O Diceu está dizendo assim, Luiz, quando acontece alguma coisa, aí é estudante. Tabatinga está abandonada e uma cidade sem lei, prefeito e vereadores deitam e rolam com o dinheiro público e o povo tem que ficar calado com medo de morrer. Minha gente, a situação está complicada, a população de Tabatinga mandando denúncias aqui. Fátima dos Santos está dizendo o seguinte, querem dinheiro fácil e viver assim, não querem trabalhar, é triste. É, meu povo, está desse jeito, né? Está complicado, né? Vamos de informação? Tem denúncia, meu diretor? Meu diretor disse que tem denúncia no WhatsApp, então a gente coloca aqui no ar agora. Vamos lá. Ah, rapaz. Olha só. Ah, Luiz, isso é no Rio de Janeiro, isso é lá na favela da Rocinha. Isso é lá na... É lá no... Nos municípios próximos, né? Lá na terra carioca. Não, meu povo, isso aqui é aqui em Manaus. Isso é no estado do Amazonas. Isso são fotos que acabaram de chegar no nosso WhatsApp. Tá certo? Isso acabou de chegar no WhatsApp do programa Namira. Olha a situação. E aí, quando o Arrocan mata, quando a força tática mata, é irresponsabilidade policial. São policiais despreparados, né? Quando matam um camarada desse, ah, é um policial despreparado. Que tipo de pessoas estão colocando nessas instituições? São loucos. São loucos. São policiais que não sabem usar uma arma. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Você sabia? Você que tá me assistindo agora no programa Namira. Você sabia que a lei que foi imposta diz que o policial só pode atirar num vagabundo desse depois que recebeu o primeiro tiro? Ah, você não sabia não? É. Pelo amor de Deus. A lei diz o seguinte. O policial só pode revidar. Ele não pode atirar. Ele pode revidar. O vagabundo tem que dar o primeiro tiro pra poder o policial atirar no camarada. Nós começamos o ano de 2019 mostrando uma viatura no momento que os policiais estavam fazendo patrulhamento uma viatura que foi perfurada por vários tiros no bairro da União. Os policiais estavam fazendo patrulhamento lá no bairro da União e começamos o ano assim. Os policiais estavam fazendo patrulhamento no bairro da União e foram recebidos com tiros. Ninguém falou nada. Ninguém abriu a boca pra dizer nada. Tivemos no ano de 2019, se eu não me engano, três ou dois policiais da reserva que foram mortos durante o serviço porque os camaradas queriam roubar a arma de fogo que estava imposta do policial. Direitos Humanos ninguém viu falar nada. Agora mataram 17 vagabundos na Zona Sul aí saiu gente de tudo quanto foi canto. Teve emissora teve empresa dizendo o seguinte que os policiais tinham atirado contra a população. O povo deixe de ser enganado por essas pessoas procure saber a realidade da informação ou procure assistir o Namira que aqui a gente passa a informação correta. Agora pegar e acreditar em qualquer coisa que divulgam pelo amor de Deus. a Comissão de Direitos Humanos nunca aparece quando o policial é morto quando o policial é baleado. Agora quando o vagabundo está morto quando o vagabundo está lá fantasial de quebra-mola aí aparece de não sei de onde. Pare com isso. Acredite em quem fala a verdade. Procure pesquisar sobre as coisas deixe de ser enganado. Tem muita gente aí querendo enganar as pessoas. Tá certo? Vamos de informação. Posso ir meu diretor? Olha só eu vou trazer pra você um recado a você que está vindo pra Manaus de barco ou a você que está saindo de Manaus através de embarcações. Tá certo? Lá no porto da cidade você tem que tomar muito cuidado. Os bandidos estão se disfarçando de carregadores para furtar a carga e a bagagem de quem vai viajar. Sim, lá no porto da Manaus Moderna. E o Vanderlei Modesto foi até lá conferiu essas denúncias e traz os detalhes aqui na tela do Namira. E estamos no porto da Manaus Moderna mais conhecida como Escadeirinha dos Remédios. Por aqui chegam e saem quem vai pro interior do estado do Amazonas trazendo produtos para as feiras, mercados e também quem vai visitar os parentes ou vem visitar em Manaus. Só que aqui tem três tipos de carregador. Tem o carregador que leva hortifruti grangeiro tem o carregador de bolsa e de sacola e tem um terceiro que esse quando carrega você nunca mais vê os despertensos. e aí ficam acusando ficam acusando os carregadores aqui de serem bandidos e ladrões quando não é verdade. Falar contigo aqui vocês vocês levam a culpa vocês levam a culpa aqui do que do que não não é responsável, né? É verdade aí tem pior que fica se filtrando aí pegando as coisas do pessoal aí enquanto aqui só tem carregador de bem e pai de família aqui na Manaus Moderna aqui. E quem leva a culpa é o carregador? Quem leva a culpa é o carregador de bem entendeu? E cadê a segurança daqui? Não tem segurança aqui não Segurança não existe aqui não mas segurança não existe não E essa situação dos bandidos meterem assalto e culparem vocês? Porra, aí é sacanagem aí Mas sempre acontece? Pai Olha só gente o movimento aqui é intenso olha é intenso o pessoal que tá trazendo os produtos aqui olha que vem deixa o caminhão aqui quando volta o pessoal tem levado as coisas e ainda a culpa aos carregadores isso acontece geralmente com certeza isso acontece mesmo a gente não pode descuidar não não pode dar sopa não só ajudar e ajuda ajuda levar carregar tem que ter cuidado tem que estar de olho tem que estar com o olho direto virado em cima E cadê a segurança? A segurança tá a zero Só passa o Manaus Trans pra mutar É Vou mandar os trans pra mutar Fazendo sopa na bebida Aí os caras levam Rouba Rouba mesmo Segundo informações por dia saem chegam 40 embarcações aqui que se ingruziam os da Amazônia Gostou dessa palavra? É que vai riscando o rio aí vai embora Vamos encerrando essa reportagem já quase chegando o ano novo Olha aí Tem barco pra viajar mas tome cuidado em quem você vai confiar pra entregar a sua mala a sua sacola os seus pertences porque você pode muito bem entregar os produtos na mão de alguém ou nas mãos de alguém e nunca mais ver o que você entregou as imagens são de Vinícius Modesto é a portada de Vanderlei Modesto ô segurança passa por aqui que tá faltando segurança na Manaus Moderna aqui no porto eu sou Vanderlei Modesto tomando sapato azul pro programa na mira pei Obrigado aí Obrigado aí Vandelei Modesto olha o conselho que ele tá dando pra você que vai viajar meu povo vem muita gente do interior do estado pra Manaus nessa época do ano pra passar Natal pra passar aí o ano novo né então muito cuidado a você que vai utilizar as embarcações aqui do porto da Manaus Moderna muito cuidado mesmo olha só quero mandar um abraço pra Eliane Silva que tá dizendo assim o melhor jornal obrigado minha querida pelo carinho a socorro Dantas bom dia Luiz feliz ano novo pra você e sua família só Deus pra nos proteger no mundo que estamos vivendo é minha amiga não tá fácil não a Eliane Silva tá dizendo feliz ano novo pra todos da TV em Tempo e que seja um ano bem anão bom com muitas surpresas boas muito obrigado minha querida e agora a gente sai daqui de Manaus e vai pra região metropolitana mais precisamente lá pra terra da Ciranda onde o comércio do pó sofreu um baque sim minha gente um casal foi preso com uma porção de droga lá no bairro da Figueirinha de Figueirinha não é isso? é de Figueirinha e quem traz informações você já sabe é ele o lobo da informação Marcelo Bezerra coloca ele aí exatamente Luiz pra você que acompanha o programa na mira aqui pela TV em Tempo os policiais militares da força tática do 9º Batalhão de Polícia Militar de Mana Capuru prenderam em flagrante um casal o casal do amor mas pelo tráfico exatamente eles foram presos na rua Alvarães no bairro do Figueirinha em plena avenida eles estavam comercializando entorpecente foi através de uma denúncia anônima e os policiais estavam fazendo um patrulhamento de rotina quando avistaram essa dupla esse casal ali comercializando entorpecente segundo informações da denúncia esse casal já é acostumado ali fazer o comércio da droga entorpecentes ali naquela área então a polícia deu voz de prisão e eles foram identificados como Jonatas Dourado e a sua esposa a Fabiana Lima de Almeida e eles foram levados para a delegacia de Mana Capuru onde foram autuados por tráfico de drogas e vão ficar à disposição da justiça volto com você aí no estúdio muito obrigado Marcelo Bezerra olha o que está acontecendo lá em Mana Capuru meu povo lá direto de Mana Cá coloca Marcão encha a tela com a foto do Curupira olha aí o Curupira e a Caipora do Pó olha o que eles estavam fazendo lá no município de Mana Capuru estavam vendendo entorpecente aí deixa eu dar um recado para você cheirar pó isso para você que gosta de dar aquela blindadinha no nariz ô meu amigo você vai ficar sem viu vai ficar sem esse ano novo você não vai cheirar tá certo então acabou para você foram presos aí o Curupira e a Caipora do Pó e agora vamos passar o ano novo comemorando o Réveillon lá na cela do presídio de Mana Capuru tá certo meu povo olha só agora nós vamos ver imagens que mostram um assalto realizado a um cabo da polícia militar que foi vítima minha gente de três criminosos que atiraram contra ele e ainda levaram o carro do policial essas são as primeiras imagens imagens do assalto tá certo essas são as imagens do assalto você pode perceber aí esse veículo aí o policial militar estava com a família dentro do carro gente olha aí o camarada já se aproximou dele tá certo olha aí o que ele faz já surpreendeu né ó a família tenta ali já escapou tirou a criança minha gente tinha uma criança um bebê tinha um bebê com essa família foram três criminosos que apontaram a arma para este policial militar que foi surpreendido estava com a família ele desesperado olha só desesperado minha gente ele tava com uma criança de colo e os criminosos levaram o veículo Luiz que notícia triste acabou por aí não meu povo não acabou a nossa querida polícia encontrou o veículo Marcão coloca a imagem do veículo que foi encontrado o veículo foi encontrado uma salva de palmas aí Gesiel uma salva de palmas para a nossa polícia que a CEP conseguiu recuperar o carro o veículo deste miserável ah Luiz mas só conseguiram recuperar o carro não meu povo solta aí mais palmas porque dois desses criminosos foram capturados minha gente dois desses criminosos foram capturados tem as imagens aí o meu querido Ryan disse que tem imagens se puder colocar aí pra mim tá certo Marcão vai ser muito tá aí ó uma salva de palmas para esses vagabundos aê que época maravilhosa que eles escolheram pra ser preso né gente não tinha época melhor pra eles serem presos do que no último dia do ano sabe por quê? porque eles já vão começar o ano com o pé esquerdo já vão começar o ano com o pé esquerdo né olha aí gente que coisa maravilhosa olha o sorriso olha o sorriso no rosto olha a cara de felicidade deles aí olha a cara de felicidade aí meu povo não tão feliz? tão ou não tão feliz? tão feliz foram presos pestalhado leso idiota simples acabou vocês tentaram contra a vida de uma família minha gente vocês colocaram em risco a vida de uma criança de colo vocês não tem noção do que vocês estão fazendo vocês não tem noção do perigo que vocês colocaram pra essa família aí eu fico pensando se esse policial tivesse armado e tivesse atirado nos vagabundos o que não ia repercutir né mas aí como o policial não foi ferido como não morreu ninguém né aí não deram crédito pra informação mas aqui no Namira a gente mostra mostra tudo e mostra toda a verdade da informação agora meu povo se você conhece o terceiro envolvido neste crime se você conhece o terceiro envolvido entre em contato tá certo com a polícia denuncie vamos ajudar a encontrar este outro vagabundo e eu quero mostrar a cara dele aqui a partir do ano de 2020 tá certo então meu diretor tem denúncia a gente vai pro facebook a gente pode ir pro facebook eu vou pra informação me oriente aí voz do além desde já eu quero agradecer o compromisso que você tem tá de encerrar este ano de 2019 aqui conosco tá certo meu povo eu quero agradecer agradecer sim agradecer a cada um de vocês que a telespectadora o Gisele tá invadindo aqui o estúdio falando ali no alto mas não tem problema vou pro intervalo daqui a pouco eu volto aqui com você tá bom rapidão e já já eu volto e 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 já eu volto A CIDADE NO BRASIL